Irmãos, eu gostaria de ler com vocês um texto que está em Lucas 17, verso 10. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, Somos servos inúteis porque fizemos somente o que Deus, somente o que deveríamos fazer. Sempre quando eu leio esse texto, me dá um misto de sentimentos, porque o texto diz que ainda que façamos tudo o que Deus pede, deveríamos dizer o quê? Deveríamos dizer que somos servos inúteis. O comentário desse texto que a irmã White faz em uma das meditações é bem interessante. Ela fala que ainda que observássemos todos os mandamentos de Deus, deveríamos nos considerar inúteis, porque só observamos porque ele um dia falou que deveríamos observar. Ou seja, se ele não tivesse falado que deveríamos observar, certamente nenhum de nós o faria. Talvez nem Paulo. E eu fiquei pensando que, ainda que seja em obediência a Deus, foi necessário que, por misericórdia, ele fizesse uma exigência de que nós amássemos ele, porque senão nós não iríamos amar. Ou seja, se nós observarmos perfeitamente a lei de Deus, ainda somos inúteis. Porque se ele não tivesse pedido, certamente a gente não teria observado. E aí me vem um pensamento de um assunto que uma vez eu estudei. Que, na verdade, a lei, ou os dez mandamentos, é simplesmente uma seta indicando o caminho. Mas que nós deveríamos ir muito além na nossa obediência sincera e voluntária a Deus do que a lei exige. Porque a lei foi possível transcrevê-la em tábuas de predra. Moisés conseguiu fazer isso. Mas, na verdade, precisamos ir além disso. Se, de fato, quisermos sair da qualidade de servos inúteis, ainda que sejamos obedientes. Jesus, no capítulo 21 de Lucas, 9, 23. Então, Jesus deixou a lei como a indicação de um caminho que nós deveríamos seguir. E, para seguir esse caminho, é necessário renunciar. Tomar a nossa cruz e seguir. Interessante que hoje, assim como foi em anos atrás, quase também tem se tornado um status ser cristão, né? Mas, será que, na verdade, quantos por cento do que se diz cristianismo hoje traz a digitais do céu? Será que, como cristãos, a nossa vida tem sido uma vida legível? Porque o que o mundo hoje gostaria de ver é uma vida cristã plenamente legível. Pois uma linguagem legível de um cristão é o que vai mais falar a favor do plano da redenção nesse mundo. Eu gostaria que nós cantássemos um hino mais, por isso que eu falei para ele não guardar a sanfona, que é o hino 211. Esse hino tem uma mensagem muito interessante. Muitas vezes cantamos e não repetimos, talvez, tanto, né? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Mas, será que amar a mensagem da cruz não implica em renúncia completa também do nosso eu, das nossas próprias vontades, dos nossos próprios planos para aceitar o plano de Deus na nossa vida? Eu gostaria que cantássemos esse hino para preparar o nosso coração para a mensagem que vamos ouvir nessa manhã. Rúdicruz, 211. Grandioso Deus, amado Pai que habita nos altos céus, Queremos, neste momento, querido Senhor, pedir que o Senhor possa nos dar forças para levarmos a nossa cruz até aquele dia em que, como o apóstolo Paulo, ela será trocada por uma coroa. Ajuda-nos, querido Pai, na qualidade de servos, irmos além daquilo que o nosso Senhor pede. Ajuda-nos a ter uma obediência voluntária, querido Pai, a ponto de não sermos considerados servos infiéis, porque só fazemos aquilo que o Senhor pede. A pequena parte do Seu povo, querido Pai, está aqui reunido nesse momento, com desejo de ser instruído, com desejo de ser fortalecido, com desejo de fazer a Sua vontade e não a nossa. Que o Seu Espírito Santo possa passear em nosso meio e habitar em nosso coração. Ajuda-nos, querido Pai, a entender o que a Sua Palavra tem reservado para nós nesta manhã e que esses ensinamentos possam ser de vida para nós, de instrução, para que não venhamos a dar continuidade a esta semana que começou da mesma maneira que tem sido, mas que possamos, com a graça de Jesus, ser verdadeiras testemunhas Suas, onde quer que formos. Essas bênçãos pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos estudando, nesse nosso encontro, verdades para o tempo do fim. E, na verdade, a mensagem da Justiça pela Fé, que é a mensagem do terceiro anjo, é uma mensagem completa. Não é simplesmente a cruz, como diz o livro Evangelismo, na página 190, a cruz é o centro. No seu entorno, existem muitas outras mensagens importantes, que estão sendo diretamente ou indiretamente mencionadas, e verdades importantes justamente para os dias em que vivemos. Deus tem trabalhado de maneira a fornecer para nós, que vivemos nos últimos dias, um compêndio extraordinário de luz, se aplicado, podem corroborar muito com as circunstâncias que nos cercam e nos habilitar para enfrentarmos as batalhas finais. É uma utopia crermos que nós vamos para a guerra sem a devida preparação e vamos ser campeões. É um sonho que não vai se realizar. O próprio Paulo, em 1 Coríntios 9, ele fala da carreira cristã. e ali ele apresenta várias situações contrastando entre a carreira cristã e os esportistas. Uma pessoa jamais vai ganhar uma competição hoje, de qualquer modalidade que seja, se ela não se preparar o ano inteiro. Ou muitas pessoas, às vezes, se dedicam anos da sua vida a se preparar. Na carreira cristã, não é diferente. Eu não posso ter uma vida indulgente, uma vida ociosa, uma vida negligente e achar que, no momento da batalha, eu vou ser revestido do poder do alto e vou ser um campeão na batalha. Isso é um sonho, é uma utopia e vai fazer com que muitas pessoas fiquem fora do céu. Esta ideia de que nós não devemos nos preocupar agora, porque Jesus ainda vai demorar a voltar, ou deveríamos nos preocupar só mais perto do fim, quando sair o decreto dominical, ou até momentos posteriores, isto pode despreparar muito o povo de Deus. Recentemente, um amigo de Portugal, ele é pastor também, ele falou que participou de um concílio de pastores. E um dos temas que foi mencionado ali foi sobre saída para o campo. e ele falou que foi muito interessante ver o que aqueles teólogos diziam e usaram até aquele texto de primeiros escritos que Ellen White diz assim, vi que enquanto as pragas caíam, muitos santos fugiam das cidades e vilas. E eles falaram, está vendo? Até quando as pragas estão caindo, o pessoal ainda está indo se instalar no campo. E essa foi a fala do pastor que leu esse texto. As pragas caindo, e ele falou, olha, o pessoal está indo para o campo agora. Decreto de morte, esse é o momento de sair para o campo. Talvez esta mensagem pode acalentar o coração de muitas pessoas hoje, mas certamente aquilo que é doce na boca vai ser amargo no ventre. Se nós deixarmos para os últimos momentos do jogo para nos prepararmos, certamente vamos ser pegos desprevenidos. E vamos perder muito. e talvez, como no caso de Ló, até a família quase inteira. Ou inteira. Porque os que saíram com Ló de Sodoma, de fato saíram de Sodoma, mas Sodoma não saiu deles. A questão de sair para o campo, embora esse não seja o tempo, o mais importante não é quando eu vou sair da cidade, mas é quando a cidade vai sair de mim. Porque eu posso ir para o campo, posso ir até para uma caverna hoje, mas se Deus não fizer uma varredura aqui dentro, eu vou levar tudo aquilo que eu vivi aqui junto comigo para onde quer que eu for. Então, se existe um momento em que nós deveríamos considerar com muita seriedade aquilo que Deus deixou registrado, esse momento eu creio que seja hoje. Porque talvez o amanhã pode ser muito tarde. é hoje que temos uma escolha. Esse hino é muito próprio, não é meu amigo? Hoje tu tens a escolha. E se nós não considerarmos que nós precisamos de fato amar a mensagem da cruz, não só com palavras, porque muitas vezes contamos muita mentira na hora do culto enquanto cantamos. Ó Jesus, seguir te quero. Tu morrestes e foi por mim. Onde quer que tu fores, eu te seguirei. mas será que temos de fato disposição de seguir os passos de Cristo? Jesus disse, renuncia a tudo que você tem e segue-me. Jesus disse, vocês estão prontos para tomar o cálice? E os discípulos, sim, estamos, vamos tomar o cálice. E tiveram medo, no caso de Pedro, do servo da casa do Caifás. eles achavam que amavam a mensagem da cruz, mas descobriram que não amavam. A formação do caráter não é obra do acaso e nem é obra de um momento ou de um dia. A formação do caráter é semelhante a um relacionamento. Eu mencionei já sobre a questão do relacionamento. O relacionamento conjugal que não é trabalhado, ele tende a morrer ainda que esteja vivo. Porque existem muitos casamentos que estão mortos, mas estão vivos. O relacionamento com Deus é a mesma coisa. Se não for nutrido, regado, dia a dia, certamente nós não vamos ter um relacionamento com Deus. Ainda que creiamos que temos. Afinal, Jesus não vai dizer para muitos, eu não te conheço. Ah, mas eu fiz cura. Eu trabalhei no seu nome. Jesus falou, eu não te conheço. O que você fez, certamente fez, mas não para outro. Não fez para mim, fez para outro. Eu quero, nessa manhã, meditar um pouco com vocês, uma vez que é verdade para o tempo do fim, a história de Ló. A história de Ló é uma história interessante porque ela é uma história tipológica. O que aconteceu nos dias de Ló, tudo, nós sabemos que vai acontecer de novo. Na história de Ló, nós podemos ver os resultados, por exemplo, da frouxidão de uma pessoa diante de uma decisão a ser tomada. E ninguém pode dizer que a decisão que cada uma que precisa ser, que precisa tomar é pior do que a outra, porque Deus não dá um fardo maior do que nós possamos suportar. Então, todos têm decisões importantes a fazer. Mas, na história de Ló, nós percebemos que o fato de ele ter postergado uma decisão comprometeu a salvação de sua família. A história de Ló é uma advertência para os nossos dias. Eu quero até ler um texto que eu achei muito interessante e fala muito forte. esse texto aqui sobre a destruição de Sodoma. A irmã White diz no Patriarcas e Profetas na página 157. Ela diz assim, e agora chegou a última noite de Sodoma. Tentem sentir isso aqui, irmão, sabendo que isso aqui vai ser o que vai acontecer no final. Vamos tentar sentir o texto. E agora, enfim, chegou a última noite de Sodoma. Estava a aproximar-se da destruição. Já as nuvens da vingança de Deus se levantaram. A sombra sobre a cidade condenada estava chegando. Os homens, no entanto, não perceberam. Enquanto os anjos do Senhor se aproximavam em sua terrível missão de destruir aquela cidade, os homens continuavam a sonhar sem perceber com a prosperidade e com os prazeres. Enfim, o último dia chegou. Isso é muito solene. Enfim, o último dia chegou. E ele parecia ser como todos os outros dias que vieram antes deles. a tarde novamente caiu sobre as cenas de beleza, encanto e segurança da cidade de Sodoma. Será que isso não é um quadro nítido do que pode acontecer hoje? Tem um texto que a Enemite fala que quando a porta da graça se fechar, todo mundo vai continuar com a sua vida como se nada tivesse acontecido. Isso aqui é fechamento da porta da graça para Sodoma. É um símbolo do fechamento da porta da graça nos últimos dias. A porta da graça vai fechar e ninguém vai perceber. Vão continuar as suas atividades, vão continuar os seus andamentos da vida, vão continuar tudo sem perceber que a porta da graça se fechou. E quando formos dar conta das questões, já vai ser tarde demais. Olhem comigo Lucas 17. Vamos avançar na nossa reflexão dessa manhã. Lucas capítulo 17, 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Esses textos do Novo Testamento são uma benção. por que uma benção? Porque uma conexão dessa daqui me faz entender como vai ser o fim. E aí para eu saber de maneira mais detalhada como vai ser o fim, o que eu preciso fazer? Estudar a história de Noé. Eu quero ler para vocês um texto do Patriarcas e Profetas na página 98, comentando a experiência de Noé. diz assim, página 98, Patriarcas e Profetas, a misericórdia havia cessado os seus rogos em favor da raça humana. Irmãos, o que vocês sentem diante de textos como esse, semelhante ao outro que a gente leu? Vocês já pararam para meditar o que é isso aqui? A misericórdia de Deus havia cessado os seus rogos em favor da raça humana. Isso aqui é muito grave. Os animais do campo e as aves do céu tinham entrado no seu lugar de refúgio. Noé e sua família estavam dentro da arca e o Senhor fechou a arca por fora. Viu-se o lampejo de luz deslumbrante e uma nuvem de glória mais vívida do que um relâmpago que desceu do céu e parou diante da arca. Vocês já pararam para imaginar o terror dessas pessoas quando começaram a ver animais entrando naquela arca? Quando relâmpagos começaram a soar no céu? Quando o céu se abriu em cima das cabeças deles? A porta maciça que era impossível aqueles que estavam dentro fechar girou vagarosamente do seu lugar movida por uma mão invisível. Noé ficou encerrado dentro da arca e aqueles que haviam rejeitado a misericórdia de Deus ficaram eternamente excluídos da arca. Isso é doloroso as crianças adultos jovens o selo de Deus naquele momento foi colocado naquela porta que Deus havia fechado e ninguém mais poderia abri-la. Assim quando Cristo terminar sua missão de intercessão pelo homem culpado antes de sua vinda nas nuvens do céu fechasse-á também a misericórdia para o homem. Do mesmo jeito que aconteceu lá vai acontecer hoje. Eu sempre gosto de uma história que eu vivenciei com Rafael quando fomos para Capitólio foi um incêndio que aconteceu foi um incêndio que houve na região da Canastra e incendiou todas aquelas montanhas e aí no sítiozinho que eles têm lá tentamos apagar o fogo para poder não queimar tudo o que tinha ali dentro mangueiras etc e aí teve um momento que o fogo circundou todo o terreno e não foi algo de perigo de vida porque as chamas não eram altas era assim então se elas se aproximassem poderíamos pular por cima e ir embora mas o fogo então nos cercou e aí veio uma nuvem de fumaça muito densa que tivemos que nos deitar né Rafa para respirar e aí do lado tinha uma moita de bambu ou duas e aquilo dá uns tiros fortes quando o fogo pega né porque os gomos eles eles são comprimidos por fumaça e e aí uma árvore seca começou a queimar e aí começou a voar aqueles montes de brasas de fogo e a gente ali no meio daquilo e aí não estava tão escuro mas com aquela fumaça virou um breu e nós ficamos deitados ali e começamos a conversar e aí até a gente falou eu acho que isso daqui é o mais perto que a gente pode chegar de uma ilustração do que vai ser o fechamento da porta da graça fogo para todo lado destruição estouros de bambu queimando e aí a gente pensou que ele tem um menino pequenininho e a gente pensou já pensou se nesse momento a pessoa percebe que não foi salva já vai ser tarde demais e aí talvez o filho fala pai eu estou machucado porque as feridas vão atingir toda a humanidade e a bíblia diz que são feridas tão fortes zacarias que a língua vai apodrecer dentro da boca e os olhos vão apodrecer aqui e a pessoa vai estar viva vai começar a apodrecer viva enquanto as pragas caem e aí você olha para o seu filho ou para o seu ente querido vê a pessoa apodrecendo viva ela pede e clama por ajuda e por socorro imagina será que nesse momento alguma coisa vai ser demasiado cara para sair daquela situação nada vai ser caro demais se Deus falasse assim Rafa você pode se livrar disso mas você vai ter que voltar e viver dentro de uma cabana no meio do mato e comer capim eu tenho certeza qual vai ser a resposta dele obrigado senhor vou fazer isso com a maior alegria do mundo por quê porque quando chega um momento em que é tarde demais aí sim vem a disposição de fazer qualquer coisa vem a disposição de abrir mão de qualquer coisa na verdade tudo fica pequeno tudo perde a relevância mas como o próprio texto diz já vai ser tarde demais e isso aconteceu nos dias de Noé capítulo 17 verso 26 e como aconteceu nos dias de Noé assim também será nos dias do filho do homem comiam bebiam casavam-se até o dia em que Noé entrou na arca e então veio o dilúvio e consumiu a todos irmãos nós precisamos ler a Bíblia e precisamos tentar pintar os quadros mentais existe hoje uma coisa que atrapalha muito temos condições de fazer quadros mentais a televisão é uma delas porque quando nós vemos os filmes do dilúvio por mais que seja interessante não tem esses filmes do dilúvio por mais que seja interessante o que faz com a nossa mente ela não nos permite pintar quadros mentais quando lemos a Bíblia porque sempre vai vir o filme ou os telefones nós vemos muitos vídeos ali filmes eu não sei quem assiste filmes espero que ninguém mais mas essas coisas acabam nos impedindo de ter a habilidade de formar quadros mentais mas tentem formar um quadro mental aqui todo mundo seguindo a sua vida normal e aí a irmã White fala que as pessoas iam aos montes lá ver o louco que estava construindo uma arca as pessoas ficavam ali zombando dele e aí um dia ele fala que acabou a oportunidade que ele vai ter que entrar naquela arca imagina o tanto de gente que não tinha lá para assistir aquilo e aí Noé entra lá dentro e fica lá dentro sete dias e não chove as pessoas começaram a escarnecer começaram a debochar as pessoas começaram a ridicularizar mas quando aquela porta fechou-se a oportunidade havia passado vocês já pararam para imaginar o que foi para aquelas pessoas quando elas começaram a ver água cair do céu porque nunca tinha chovido igual hoje não é comum chover fogo do céu na verdade nunca choveu e se nós falarmos que vai chover fogo do céu as pessoas vão dizer que somos malucos mas já pararam para imaginar a surpresa das pessoas quando elas de fato virem fogo cair do céu mas já vai ser tarde demais Lucas 17 verso 28 então nós vimos a história de Noé como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló então aqui conecta a história de Ló com a história de Noé como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló comiam bebiam vendiam plantavam e edificavam mas no dia em que Ló saiu de Sodoma choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos assim assim será no dia em que o filho do homem se há de manifestar naquele tempo quem estiver no telhado tendo as suas alfaias em casa não desça a tomá-las e da mesma sorte os que estiverem no campo não voltem para trás lembrai-vos da mulher de Ló interessante que ao falar dos eventos finais Deus fala para nos lembrar de quem da mulher de Ló ela saiu ela não ficou agora uma coisa interessante vamos muitos vamos sair muitos temos saído saído né aqui é mencionado a história de Ló mas na hora de enfatizar fala para se lembrar de quem da mulher de Ló isso aqui tem muitas implicações uma delas é porque a mulher de Ló representa o estado laodiceano como igreja porque mulher também não é igreja então aqui esta mulher representa uma igreja morna por que uma igreja morna por que que aqui ela representa uma igreja morna porque ela não morreu em Sodoma ou seja ela não era fria mas também não obedeceu plenamente a Deus ela ficou no meio do caminho ela saiu de Sodoma mas não houve tempo para que Sodoma saísse dela esse é o primeiro aspecto que a gente pode avaliar o outro aspecto não relacionado a a questão propriamente dita de simbolismo igreja e mulher mas a importância que ela teve quanto a ida de Ló para a cidade de Sodoma irmão White diz Patriarcas e Profetas página 174 diz assim a esposa de Ló foi uma mulher egoísta e irreligiosa por que pois foi por sua influência que foi por sua influência que Abraão e Ló se separaram então foi quem que influenciou Ló a se separar de Abraão a esposa dele a não ter ido por causa dela Ló não teria permanecido em Sodoma privado então dos conselhos sábios de Deus através de Abraão a influência de sua esposa e as relações entretidas naquela ímpia cidade tê-lo iam levado a afastar-se de Deus se não tivesse sido instruído pelo fiel Abraão o casamento de Ló e sua escolha de morar em Sodoma foram os primeiros elos em uma cadeia de acontecimentos repletos de males para o mundo durante muitas gerações então foi quem que influenciou Ló para ir para Sodoma foi a própria esposa dele irmãos aqui tem algo que nós deveríamos refletir quando uma mulher não é consagrada de fato ao Senhor ela não vai conseguir edificar o seu lar porque a Bíblia não diz que a mulher sábia edifica o lar então no caso de Ló isso é bem verdade porque pela falta de consagração da mulher de Ló ela o influenciou para montar residência em Sodoma e os resultados nós sabemos muito bem quais foram eu quero avançar com vocês no raciocínio agora do verso 31 de Lucas 17 naquele dia quem estiver no telhado tendo as suas alfaias em casa não desça a tomá-las e da mesma sorte o que estiver no campo não volte para trás esses versos foram repetidos por Jesus aqui em Lucas 21 olhem aí Lucas 21 Lucas 21 neste capítulo especialmente a parte final Jesus vai falar sobre os últimos dias e o verso 17 diz assim o verso 16 primeiro e até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós e de todos sereis odiados por causa do meu nome mas não perecerá o único cabelo de vossa cabeça interessante aqui existe um contraste entre esses versos qual contraste existe aqui Jesus falou que não vai tocar em um só fio de cabelo mas muitos seriam mortos pelos seus próprios parentes e amigos irmãos esse texto é bastante intrigante a gente para para pensar serei odiado pelos pais e os irmãos e os amigos é difícil pensar que os nossos amigos vão nos matar os nossos parentes vão querer nos matar até os nossos pais como diz aqui não parece algo distante fora da realidade hoje mas isso vai acontecer isso vai acontecer e quando Jesus disse que na verdade não tocariam num fio de cabelo nosso não é no sentido físico de que nós não vamos ser tocados porque se tem uma coisa que vai acontecer com o remanescente fiel é que ele vai ser tocado vão ser torturados e mortos como foi na idade média mas aquele que procura salvar a sua vida perdê-la e aquele que quer perder a sua vida por amor de Cristo salvá-la verso 19 na vossa paciência possui as vossas almas mas quando vi de Jerusalém cercada de exerto saber então que é chegada a sua desolação e aí repete o verso de Lucas 17 então os que estiverem na Judéia fujam para os montes o que estiverem no meio delas saiam e os que nos campos não entrem nela porque dias de vingança são estes para que se cumpram todas as coisas que estão escritas ou as profecias irmãos então quando o cerco fechar em nossos dias como que vai ser a nossa ida para o campo não vai ser ida para o campo aí sim vai ser uma fuga hoje nós temos o privilégio de ir para o campo mas nesse momento se eu quiser salvar-me de fato vai ser uma uma fuga vai ser uma fuga e não foi isso que aconteceu nos dias de Ló Ló postergou a sua saída da cidade e no final ele teve que fazer o que fugir à noite com risco de perder a própria vida assim como a esposa perdeu a própria vida assim como as suas filhas que fugiram com ele mas estavam tão contaminadas pelos costumes de Sodoma e Gomorra que cometeram o terrível pecado do incesto lá no mato com seu pai esse foi o resultado de não ter seguido a orientação de Deus e não ter existido tempo suficiente para poder se limpar das malícias do pecado avancem comigo para Gênesis vamos antes de avançar fazer uma oração mais nosso bondoso Deus e amado pai que habita nos altos céus queremos te agradecer porque neste momento o senhor nos dá oportunidade de abrir a sua palavra as santas escrituras queremos te agradecer porque o caminho que nos leva ao céu está tão claro tão claro tão claro que não tem porque errarmos o senhor deixou a sua verdade delineada em diferentes histórias em diferentes contextos em diferentes épocas para que não venhamos a ter nenhuma desculpa ou sequer dúvidas para sabermos qual caminho devemos andar ou qual mensagem devemos dar seja conosco nesse momento querido pai que continuaremos a estudar as escrituras e que o senhor possa nos indicar qual caminho seguir nessa manhã essas bênçãos te rogamos em nome de Jesus amém irmãos toda vez que Deus vai ministrar um juízo ele adverte antes desse juízo ser aplicado aqueles a quem ele quer instruir nós vemos isso em Daniel 3 porque em Daniel 3 Deus queria jogar por terra a adoração pagã que ali existia e os três hebreus deram as três mensagens angélicas diante daquela estátua e no momento em que eles foram jogados dentro daquela pornalha apareceu um quarto homem a mensagem do quarto anjo ali era o próprio Jesus em resultado a presença do quarto homem naquela pornalha que era Jesus gerou-se um alto clamor o profeta Zerreis na página 512 diz que as novas daquela manifestação poderosa em Babilônia foi levada a todos os cantos da terra então aquilo que era para ser uma adoração mundial em reconhecimento ao paganismo acabou sendo o reconhecimento mundial do Deus de Israel porque houve a proclamação das três mensagens angélicas ali em Babilônia e avolumou-se em um alto clamor da mesma maneira nós vamos ver isso no capítulo 5 de Daniel quando Babilônia estava para cair houve uma mensagem ali caiu caiu Babilônia Mene Tekel o Farsim contou pesou não contou pesou cortou pesou vamos ver como é que está lá é pesou qual que vem primeiro Daniel 5 eu acho que é contou pesou cortou vamos ver pesou contou e cortou ou dividiu houve então três mensagens angélicas também na queda de Babilônia em outras palavras houve uma mensagem caiu caiu Babilônia e não foi diferente nos dias de Sodoma capítulo 18 de Gênesis verso 1 depois apareceu depois apareceu-lhe depois apareceu-lhe o senhor nos carvalhais de Manré estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia e levantou os seus olhos e olhou e eis três homens em pé junto dele quem eram esses três homens eram três anjos três anjos apareceram para Abraão e estes anjos foram falar para Abraão que Sodoma seria destruída e aí ainda na parte final do capítulo 18 Abraão intercede por Sodoma a primeira mensagem foi dada a primeira mensagem para Sodoma era temei a Deus e dai-lhe glória eles não temeram a Deus e nem deram glória e eles não aceitaram também a mensagem do juízo porque mesmo no capítulo 19 no verso 9 eles disseram quem é este Ló que quer ser o nosso juiz ou seja quem é este Ló que quer nos julgar eles rejeitaram a mensagem do temei a Deus e dai-lhe glória e aí veio a mensagem dos outros dois anjos capítulo 19 verso 1 e vieram então os dois anjos a Sodoma tarde agora era a hora de selar e destruir de todos os que estavam ali quem foi selado somente somente Ló os outros saíram de Quarta de Sodoma as outras duas filhas de Ló mas não receberam o selo do Deus vivo e aí aqueles anjos foram para Sodoma e ali no verso 4 diz no verso 3 e porfiou com eles muito os homens que se reuniram para atacar os dois anjos e vieram com ele e entraram em sua casa e fez-lhe banquete e cozeu bolos sem levedura e comeram e antes que se deitassem cercaram a casa os homens daquela cidade os homens de Sodoma desde o moço até o mais velho todo o povo de todos os bairros então a cidade inteira se ajuntou naquele lugar a cidade inteira verso 5 e chamaram a Ló e disseram-lhe onde estão os homens que a ti vieram nesta noite trazei-os fora a nós para que o conheçamos vocês sabem qual é essa palavra conheçamos aqui né abusemos essa mesma palavra aparece no verso 8 eis que minhas duas filhas que ainda não conhecem homens eram virgens então esses homens de Sodoma queriam abusar sexualmente daqueles dois personagens interessante que uma das características que foram um divisor de águas nos dias da destruição de Sodoma e Gomorra foi o crescimento do homossexualismo e hoje nós não devemos também ignorar esse fato que o homossexualismo tem crescido de uma maneira avassaladora surpreendente na verdade é difícil imaginar como uma minoria tão pequena tem conseguido sobrepujar uma vasta quantidade de pessoas porque se formos colocar em números hoje a quantidade de homossexuais é infinitamente menor que aqueles que não são homossexuais e eles estão ganhando espaço então o homossexualismo esse crescimento vertiginoso do homossexualismo é uma evidência também do tempo do fim é uma evidência da deturpação do plano de Deus porque na verdade Satanás sempre tem copiado o plano de Deus lá no Éden Deus idealizou um dia especial de repouso Satanás também idealizou um dia depois de repouso o domingo então o domingo fez uma contrapação com o sábado Deus também instituiu outra coisa muito importante no Éden o casamento e Satanás também tem instituído o seu próprio casamento que seriam entre pessoas do mesmo sexo um casamento que Deus não aprova todos esses eventos são indícios claros que a qualquer momento como diz a serva do Senhor os anjos destruidores que estão esperando para atuar começarão a atuar assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra versículo 9 eles eles porém disseram sai daí disseram mais como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar e queria ser juiz em tudo agora te faremos mais mal a ti do que a eles e arremessaram sobre o homem sobre Ló e aproximaram-se para arrombar a porta irmãos isso aqui é o que vai acontecer novamente isso novamente vai acontecer vocês acham que quando o Espírito de Deus for plenamente retirado desse planeta como que a humanidade vai ficar tem um texto da senhora White na meditação matinal Maranata que ela diz o seguinte que os homens estão amadurecendo uns para o bem e outros amadurecendo para o mal estas pessoas iriam espedaçar Ló se Deus não tivesse intervido através dos anjos aqueles homens porém estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na sua casa e fecharam a porta estão vendo esse fechar a porta aqui esse fechar a porta aqui é um símbolo do fechamento da porta da graça para Sodoma por quê porque Deus foi averiguar o que estava acontecendo olha o capítulo 18 verso 21 o capítulo 18 verso 21 Deus falou descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor que é vindo até mim e se não sabê-lo-ei então em outras palavras os anjos foram para ver como testemunhas oculares de fato o que estava acontecendo e nesse momento quando eles tentaram abusar dos anjos depois se levantaram contra Ló os anjos viram já estão maduros para a cega não há mais o que fazer verso 11 e feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa desde o menor até o maior deles de maneira que cansaram para achar a porta então disseram aqueles homens a Ló tens alguém mais aqui nesta cidade é claro é claro que eles sabiam teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos tens nessa cidade tirai-os para fora porque nós vamos destruir este lugar agora Ló sabe de fato a identidade daqueles homens que não eram homens comuns ou não eram humanos mas seres santos que foram com uma missão específica eles foram pesar Sodoma e Sodoma foi achada foi achada em falta eu quero ler para vocês um trecho aqui do Patriarcas e Profetas eu marquei tantas partes que eu não sei qual que eu leio que são tão maravilhosas Ló confuso e aterrorizado alegava aos anjos que não poderiam fazer conforme lhe era exigido para que não acontecesse surpreendê-lo algum mal e ele morresse os anjos falaram nós vamos destruir essa cidade e você vai ter que fugir com sua família página 161 aí Ló falou o que para os anjos eu não posso fugir de qualquer maneira vai que algum ladrão me pega aí no mato e me mata gente isso aqui é muito muito grave isso aqui é o risco que corremos de deixarmos para o último momento Ló ficou com medo de sair da cidade que estava para ser destruída ele estava querendo ficar na cidade que ia ser destruída com receio de acontecer alguma coisa na fuga mas vai que alguém me encontra morando naquela ímpia cidade em meio de incredulidade sua fé enfraquecera o príncipe do céu estava ao seu lado contudo agora ele rogava pela sua vida como se Deus não fosse capaz de salvá-lo isso aqui é loucura ou é cegueira os anjos foram lá buscar Ló e ele estava com medo de perecer ao sair da cidade Ló se Ló não houvesse manifestado hesitação em obedecer prontamente a advertência do anjo antes tivesse ansiosamente fugido embora para as montanhas sem nenhuma palavra de resistência ou de súplica para permanecer na cidade sua esposa teria seguido seu exemplo então a esposa de Ló também se perdeu porque ele não foi decidido em obedecer a ordem de Deus a influência do mau exemplo de Ló a influência do seu exemplo tela ia salvo do pecado que selou a sua sorte mas a hesitação a demora dele fizeram com que ela considerasse levianamente a advertência dos anjos ao mesmo tempo em que seu corpo estava sobre a planície o coração dela estava em Sodoma e ela pereceu com a mesma rebelara-se contra Deus porque seus juízos envolveram a ruína de suas posses e de seus filhos irmãos pensar que quando as coisas vão ficar graves eu vou ter condições de tomar uma decisão é um engano nós não vamos ter forças porque nós vamos estar amortecidos se hoje eu tenho dificuldade de levantar de madrugada para orar quer dizer que não passa de mágica eu vou conseguir fazer isso se hoje eu tenho dificuldade de abandonar este ou aquele artigo será que não passa de mágica eu vou abandonar não vai ser assim eu me lembro uma vez que rolou um vídeo antigo falso do Obama e aí colocaram um texto assim escrito enquanto ele falava forte assim o texto dizia eu Obama não sei o que que tem lá decreto de hoje em diante não será mais permitido trabalho no domingo etc e aí falaram o decreto dominical saiu como eu não sei nada em inglês eu só olhei o texto ali e eu criei de fato que o decreto dominical tinha saído porque uma pessoa confiável me enviou e aí eu olhei para aquilo assim e sentei no sofá e pensei estou perdido e mandei para uma outra pessoa uma pessoa teve a mesma sensação irmãos esperar a crise para tomar alguma decisão nós vamos correr o risco de agir como agiu a mulher de Ló considerar demasiado custoso perder algumas coisas porque hoje talvez nós podemos até justificar ah mas eu não tomo tal decisão que eu quero o melhor para os meus filhos assim como Ló queria o melhor para sua família a página 142 do patriarcas diz por parte de muitos pais e mães há um sentimentalismo cego e egoísta e chamam isto de amor chamam isto de amor a irmã White diz no patriarcas também página 167 a corrupção moral do mesmo se entretecera de tal maneira no caráter das filhas de Ló que elas não podiam discernir entre o bem e o mal quão terríveis foram os resultados que se seguiram a esse passo desacertado de Ló quando Ló entrou em Sodoma ele se propôs inteiramente conservar-se livre do pecado e ordenar a sua casa depois de si mas de maneira bem patente ele fracassou nessa missão então quando ele pensou em ir para Sodoma ele não pensou que queria expor a família ao pior ele pensou na verdade em dar o melhor para os seus familiares lá vão ter mais condições vão ter mais recurso mas assinaladamente fracassou as influências corruptoras em redor dele tiveram efeito sobre a sua fé e a relação de seus filhos para com os habitantes de Sodoma ligaram até certo ponto seus interesses com os deles muitos ainda hoje estão cometendo o mesmo erro que Ló e se olhando um lar olham mais para as vantagens temporais que podem adquirir do que para as influências morais e sociais que cercarão as suas famílias escolhem um território belo e fértil ou mudam-se para alguma cidade florescente esperando conseguir maior possibilidades e maior conforto para as suas famílias estes semelhantemente a Ló veem seus filhos na perdição e apenas conseguirão talvez salvar as suas próprias almas irmãos a história de Ló foi deixada como uma advertência para nós para os nossos dias naquele momento Deus enviou três anjos para poder segurar Ló pela mão e tirá-lo da cidade mas será que o mesmo vai acontecer hoje uma vez que nós é que somos os anjos porque aqueles dois anjos eram anjos literais mas hoje quem são o primeiro o segundo e o terceiro anjo somos nós hoje nós é que devíamos estar dando a mensagem hoje nós é que já deveríamos estar preparados para sermos atalaias assim como aqueles dois anjos foram atalaias em Sodoma somos nós que precisamos clamar pelo sangue de Cristo todos os dias para que venhamos a ser purificados e tenhamos condições não só de discernir a vontade de Deus para nossa vida mas também de praticá-la Deus meus irmãos deseja com fremente desejo nos resgatar desse mundo já faz tantos anos que ele anseia por isso se Abraão até hoje está no pó da terra quem são os culpados se Abel até hoje está no pó da terra quem são os culpados se Isaac até hoje está no pó da terra quem são os culpados como diz Hebreus 11.40 porque eles a galeria da fé os homens do passado sem nós não vão ser aperfeiçoados ou não vão ressuscitar ou seja Deus depende desta última geração e dizer que esta ideia de última geração não existe é confinar aqueles homens do passado a sabe-se lar quantos anos mais na sepultura Deus tem uma missão especial a cada um de nós e se nós não abraçarmos esta missão quem vai abraçá-la quem vai abraçá-la quem vai dar o alto clamor quem vai advertir o mundo que jaz nas trevas ou vamos esperar que venha talvez uma outra geração e talvez uma outra e talvez uma outra e talvez uma outra ah isso jamais vai acontecer bom se Deus não tiver um grupo de soldados com os quais ele vai poder contar como ele vai atuar nesses últimos dias porque ele não entregou em nossas mãos a obra de advertir e pregar o evangelho em todo o mundo é claro que com o poder dele mas essa é a nossa missão essa é a nossa parte a cumprir no plano da redenção avançem comigo rapidamente vamos ver para fechar aqui apocalipse capítulo capítulo 14 verso 15 e outro anjo saiu do templo clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem lança tua foice e ceifa a hora de ceifar te é vinda porque já a colheita da terra está madura qual condição que vai estar a colheita da terra quando Jesus voltar madura esta primeira colheita madura foi para o céu e a segunda colheita do verso 18 que também estava madura foi por o lagar da ira de Deus irmãos todos nós estamos passando por um processo de desenvolvimento esse processo de desenvolvimento a bíblia chama de maturação ela usa a linguagem de agricultura de marcos 4 maturação e todos nós estamos amadurecendo todos nós é um processo natural a bíblia compara o homem a um fruto um fruto um fruto ele não decide se vai madurar ou não ele de fato vai amadurecer e todos nós estamos passando por um processo de maturação nós deveríamos ficar preocupados com isso por quê? porque eu preciso me questionar qual qualidade de caráter tem amadurecido em mim? um caráter que naquele dia Deus vai me resgatar e levar para o céu ou uma qualidade de caráter que eu vou ser colhido e lançado no lagar da ira de Deus talvez hoje uma pessoa pode pensar não, eu jamais teria coragem de praticar esta ou aquela iniquidade mas quando o Espírito de Deus se retirar deste mundo e as pessoas amadurecerem-se completamente tem um texto da senhora White que ela diz que os homens vão se tornar verdadeiros demônios sobre a terra os homens vão se tornar verdadeiros demônios e hoje já quase vemos isso é só olhar por exemplo para a segunda guerra mundial o genocídio quantos judeus não foram mortos de maneira tão cruel eram tratados como animais e nós não devemos pensar que isso não vai acontecer novamente de maneira muito mais intensa ao olharmos para a idade média milhares de cristãos foram mortos das piores maneiras possíveis a irmã White no Grande Conflito na página 240 diz orar a Deus em secreto deixar de cuvar-se perante as imagens ou mesmo cantar um salmo eram puníveis de morte imagina a pessoa cantava um salmo se ela cantasse seria morta se ela orasse em secreto e alguém denunciasse ela seria morta se ela passasse diante de uma imagem e não se curvasse ela seria morta e isso aconteceu nós cremos que isso aconteceu não cremos que isso aconteceu vocês já pararam para imaginar só o fato de alguém algum dia ouvir você cantando um salmo o Senhor é o meu pastor e denunciar a pessoa e a pessoa ser morta por isso irmãos às vezes a gente pode pensar assim mas é como a Jane colocou eu posso pegar outro caminho ou fazer uma outra um outro itinerário ou talvez a pessoa pode até pensar mas também acho que não custa nada se a imagem está ali eu posso dar uma uma quebradinha assim e passar mas quando envolve quando a questão envolvida é adoração e transparência diante do universo não funciona assim eu não sei o que os irmãos pensam de fato eu não sei o que os irmãos pensam mas é muito é muito grave uma realidade dessa de uma pessoa que simplesmente canta um salmo morre nós não deveríamos aproveitar cada segundo que temos para poder meditar na palavra ficar com versos na mente e nos alegrar com isso porque eu não acredito também que a gente vai precisar nesse dia ir para a praça e começar a cantar salmo não é necessário fazer isso porque de fato se acontece uma situação dessa e você vai lá e canta um salmo numa praça você vai morrer rápido mas aí você vai ser privado desse privilégio continuando aqui cantar um salmo eram também puníveis de morte mesmo os que renunciavam aos erros ou seja mesmo aqueles que falavam não eu não vou cantar mais eu não vou cantar mais ou eu vou dobrar-me diante da estátua mesmo os que renunciavam aos erros eram condenados à morte do mesmo jeito então não tinha perdão não tinha misericórdia então essa história renuncia a sua fé aquilo ali era simplesmente bom segundo a ideia da época você renunciava para a sua mente para a sua alma ser salva mas você era morto do mesmo jeito mesmo que você renunciasse você ia ser morto do mesmo jeito pela espada ou por qualquer outro tipo sendo mulher se sendo mulher seriam enterradas vivas então do mesmo jeito se a pessoa se arrependeria ela seria morta certa ocasião uma família inteira foi levado para os inquisidores acusado de não assistir à missa no domingo e de não fazer e de fazer culto em casa então olha essa família isso aqui é maravilhoso porque está no grande conflito então às vezes a gente não confia tanto na história mas está aqui está dizendo uma família foi levada às inquisidores porque não foi assistir à missa então se a história se repete nós vamos ser obrigados a ir à missa e se não for não vai ser bom o negócio eles foram acusados de fazer o culto em casa ao serem examinados quanto às suas práticas particulares respondeu o filho mais moço eles perguntaram o que eles faziam em casa aí a criança respondeu inocente né colocamos nos de joelhos e oramos para que Deus nos ilumine a mente para que Deus perdoe os nossos pecados também oramos pelo nosso soberano para que o seu reinado seja próspero e sua vida feliz oramos também pelos nossos magistrados para que Deus os guarde alguns dos juízes ficaram comovidos com as palavras dessa criança no entanto mesmo assim o pai da família foi condenado a ser morto na fogueira e eles ainda falaram a gente ora por vocês por nossos líderes pelo rei ele foi morto na fogueira a cólera dos perseguidores igualava-se a fé que tinham os mártires olha que texto né então a proporção de fé que eles tinham era a proporção de ódio do outro lado não somente homens mas singelas senhoritas ostentavam uma coragem e uma fé inflexível esposas piedosas tomavam o lugar junto aos suplícios de seus maridos que eram torturados e enquanto eles suportavam a dor do fogo e das torturas elas a distância balbuciavam palavras de consolação e conforto e cantavam salmos para animá-los ficavam balbuciando vocês não dá nem para acreditar no negócio desse elas não podiam nem consolar em voz audível então ficava balbuciando enquanto a pessoa estava sendo torturada até a morte elas balbuciavam salmos jovens delicadas deitavam se vivas nas sepulturas como se estivessem a entrar no seu quarto para o sono noturno para serem enterradas vivas ou saiam para o cada falso e para a fogueira trajando seus melhores vestidos como se estivessem indo para o altar encontrar com seu esposo imagina ali está a estaca para a mulher ser queimada viva e o sentimento que ela tinha é como o sentimento de uma mulher quando vai encontrar-se com seu esposo irmãos como nós vamos fazer para ter um sentimento desse diante dessas situações se nós não colocarmos Deus em primeiro lugar nessa vida como nós vamos ter esse sentir como vai ser essa nossa experiência se Deus de fato não ocupar o primeiro lugar na nossa vida medo da morte é indício de separação de Cristo porque Paulo dizia eu não sei se eu quero morrer ou se eu quero ficar vivo se eu morro é bom mas se eu fico vivo também é bom não sei o que que eu escolho enquanto estava sendo levado para ser decapitado a irmã White fala que ele foi numa alegria conversando com com seus carrascos e falando olha vocês tem que se arrepender vocês vão me matar mas se arrependam disso e quando ele foi ser decapitado o texto diz que o seu rosto brilhava como o rosto de um anjo de paz e tranquilidade talvez a tranquilidade que a gente sente sentado na nossa cama no nosso lar é a tranquilidade que Paulo estava sentindo diante de uma morte tão brutal irmãos nós precisamos então considerar as coisas haverá um momento que nós não vamos poder nem balbuciar um salmo aqui no grande conflito Otacílio diz que Lutero só tinha muitas vezes uma refeição por dia e depois que ele descobriu uma bíblia acorrentada no convento e ele trabalhava muito ele tinha que escolher ou ele aproveitava aquele curto tempo para fazer a sua refeição ou ele aproveitava aquele curto tempo durante o dia no caso para ir estudar a bíblia e muitas vezes à noite ou pela madrugada quando ele tinha de folga ele fala que ele se furtava do sono para poder ler as escrituras e foi tão forte isso que ele sofreu lesões que ela diz que ele nunca se recuperou de tanto esforço que ele fazia porque ele não tinha tempo para estudar a bíblia e às vezes ficava muito tempo sem comer e sem dormir porque o tempo que ele tinha de dormir ele preferia ler a bíblia que ele sofreu lesões que ele nunca se recuperou e aí eu pergunto hoje de fato nós amamos ler e estudar esse livro nós amamos entesorar as verdades desse livro no coração porque é somente as verdades das escrituras que vai nos sustentar nos últimos dias não é outra coisa por isso que a nossa meditação no deitar e levantar precisa ser a palavra do senhor todos vão nos odiar vocês já imaginaram o que é ser odiado por todos em alguns casos por pai por mãe por filho esposa esposo e talvez se encontrar numa situação de estar sozinho como diz o Rafa vocês já imaginaram o que vai ser o dia que vamos ter que dar o último passo deixar tudo para trás aqui está minha casa confortável os meus livros eu digo até os meus que eu gosto tanto e quando chegar o dia que eu vou ter que deixar aquilo tudo para trás e pior no caso de quem tem família às vezes tem que deixar um familiar esposa e filhos dentro daquela casa embora e dar tchau pela última vez e saber que eles não vão morrer salvos porque não aceitaram a mensagem isso vai ser muito triste meus irmãos por isso que nós precisamos aproveitar o tempo que se chama hoje e dedicar cada momento que temos a nos consagrar o Senhor não só durante esse final de semana mas Deus precisa ser presente na nossa vida eu não sei como é o dia a dia de todos aqui mas eu entendo a questão do cansaço eu entendo a questão dos compromissos eu entendo a questão das situações que cada um enfrenta isso explica mas não justifica naquele dia Deus não vai falar olha eu entendo então eu não vou considerar você não ter conseguido adequar o seu caráter por esta circunstância não isso explica mas não justifica se nós quisermos ver Jesus voltar na nossa geração e quisermos fazer parte daqueles que serão trasladados para o céu ou ressuscitados e transformados e levados ou vivos realmente é hora de dobrarmos as nossas mangas e levarmos muito a sério o que Deus tem orientado muito a sério não tem como viver como se essas coisas não fossem acontecer porque queira ou não queira estando eu preparado ou não elas vão acontecer porque Deus vai ter um povo preparado e se não é eu talvez vai ser lá na China porque onde há perseguição há mais força há mais fidelidade né eu menciono a África porque eu já fui lá aquelas pessoas sofreram muitas perseguições também há uns anos atrás quando houve uma guerra civil muitos cristãos foram mortos na guerra civil de Angola muitos muitos foram 20 anos de guerra civil aquelas pessoas muitos viviam no mato não podiam estar em casa porque se a oposição chegava era todo mundo morto então eles viviam no mato comiam o que achava por lá tomavam água e pessoas pessoas viviam ali anos pelos matos escondidos só orando e se consagrando ao Senhor então nós não podemos crer ou continuar com o pensamento de que ah eu não estou preparado ainda Jesus não volta porque se eu não estiver preparado corre o risco de ter um povo ele voltar e eu ficar para trás que Deus possa nos ajudar meus irmãos a sermos despertos do sono a sermos